Olá, o fim de semana começou e isso significa que é hora de você ficar por dentro dos melhores eventos que vão acontecer aqui na região com a nossa agenda cultural. E que tal começar dançando? Isso porque o coletivo Vila Pobre vai realizar nesta sexta-feira mais um ensaio aberto do Vila. Dessa vez, o objetivo é fazer o público balançar com os passinhos de charme. A Miriam dos Santos, que é integrante do Vila, fez um convite especial para a gente. Vamos conferir. Salve, salve galera! Como é que vocês estão? E aí, já garantiu seu ingresso para o Baile Charme? Passando aqui para lembrar que amanhã tem ensaio aberto, a gente vai estar metendo dança e saindo os passinhos do Baile Charme lá no Adro da Capela, lá no Piedade. E eu espero vocês das 19h até as 20h, dia 10. Belezinha? Confirma aí! Que bacana, Miriam! Lembrando que o evento começa às 7h da noite, lá no Adro da Capela Nossa Senhora da Piedade, que fica no bairro Morro da Queimada, aqui em Ouro Preto. E o coletivo Ame o Poema também está organizando um ensaio aberto, que vai acontecer neste sábado. Além de contar com shows gratuitos de duas bandas da região, o evento ainda vai ter palco aberto, para que o público possa mostrar todo o seu talento. O ensaio vai começar às 4h da tarde, na Minas Chico Rei, que fica no bairro Antônio Dias. Participe! E olha só, ainda dá tempo de visitar a exposição Olhares Modernos, Festa e Fotografia em Ouro Preto. Na mostra, o público vai poder conhecer o processo de institucionalização e transformação da celebração da Semana Santa em Ouro Preto ao longo do século XX, por meio da linguagem fotográfica, diálogo com a imprensa e o fotojornalismo. A exposição está no Museu Casa dos Contos, que fica na Rua São José, número 12, no centro de Ouro Preto. Mas fique atento, a exposição vai somente até o dia 19. E no sábado, a Prefeitura de Ouro Preto vai oferecer testagens gratuitas de leishmaniose. Essa é uma oportunidade para proteger o seu amigo de quatro patas da doença e ter mais informações da saúde do seu pet. Além disso, o evento também vai ter uma feira de adoção dos cães do Kata. Uma chance para você encontrar o companheiro perfeito para sua família, não é mesmo? A feira e a testagem vão acontecer na pracinha da Bauxita, de 10 da manhã até as 2 da tarde. 12 de maio é Dia das Mães. E que tal, depois daquele almoço de domingo, curtir um pagodinho com a sua mamãe? É que a edição do Pagode do Resenha dessa semana é especial em homenagem a elas. A Yara Bastos, que é integrante do Resenha, mandou um convite especial para todas as mães que nos acompanham. Confira! Olá, pessoal! Eu gostaria de convidar todos vocês para o Pagode do Resenha, edição especial do Dia das Mães, neste domingo, a partir das 3 horas da tarde, lá no Alto das Dores, com muita música de qualidade e energia lá em cima. Então, não perca, deste domingo, a partir das 15 horas. Traga sua mãe, seus amigos e venha curtir com a gente este domingo. Obrigado, Yara! E olha só, vai ter Maurinho Sabino, Doce Trapassa e participação do Washington Reis. Lembrando que o evento começa às 3 da tarde, lá no Alto das Dores. Participe! E hoje, a gente vai estender a programação da nossa agenda um pouquinho. Afinal, quem resiste a um acarajé? Calma que eu já te explico. Nesta segunda-feira, a Mina do Veloso vai ser palco do Acarajé na Mina. Um evento que mistura gastronomia, literatura e bate-papo. O Alexandre Almeida, idealizador do Acarajé na Mina, mandou um recado para a gente. Um evento muito importante, um evento especial, que você não pode ficar fora dessa. O evento vai trazer muitas participações, além de lançamento de livros, manifestação cultural, como bateria carabina. E o 13 de maio, ela é uma data importante e para a reflexão sobre o fim da escravatura no Brasil. E, sobretudo, as suas consequências sociais que essas pessoas viveram e vivem até hoje. Um fim decretado das senzalas e dos maus tratos não teve a sua devida reparação. E, logo após esses 136 anos, há pouco eu se comemorar. Mas há muito a se refletir sobre o valor e a contribuição da diáspora africana, que trouxe para o país, colaborando para o desenvolvimento tecnológico, para a expansão da produção, para a efetivação de uma cultura potente e diferenciada em todo o mundo. Então, fica o recado aqui. Espero por vocês. Tamo junto. Valeu! Que delícia de evento, Alexandre! Lembrando que a entrada é franca e a programação completa você confere no Instagram da Mina do Veloso. E Mariana ainda é palco da 20ª edição do Festival da Vida. Neste fim de semana, a Primagem Minas vai receber o padre Fábio de Melo e o rapper Xamã. O Rude Carvalho, que é produtor cultural do evento, contou os detalhes para a gente. O Festival da Vida de Mariana completa 20 anos em 2024. E amanhã a gente tem o Dunga com o padre Fábio de Melo na sexta-feira. E sábado a gente tem Alcauã e o show do Xamã. Domingo fechamos temporada de shows com os Los Gregorios. Durante toda essa semana, de quinta a domingo, além dos shows, teremos teatro, dança, cortejos, grupos folclóricos se apresentando gratuitamente pelas ruas de Mariana. Então, torna uma grande oportunidade para quem quiser conhecer a cidade, conhecer a cultura local, de estar visitando o festival. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais da programação, entre no site www.festivaldavida.com ou no Instagram, festivaldavidaoficial. Muito obrigado! Esperamos vocês para curtir com a gente esse lindo festival gratuito que acontece há 20 anos na cidade de Mariana. Tá imperdível, Rude! E Passagem, Distrito de Mariana, conhecido por sua enorme tradição cultural, vai ter uma programação intensa nesse fim de semana. E o Washington Reis é quem traz mais informações para a gente. Não é isso, Washington? É isso mesmo, Lucas! O Distrito Criativo de Mariana vai ser palco do primeiro Sabadinho na Passagem. E eu estou aqui com a Débora Fernandes Guimarães, que é produtora cultural, e ela é quem traz detalhes do evento para a gente. Débora, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. E explica para a gente qual é a proposta deste evento. Então, Osha, agradecer a você, a TV UFOP, para a gente estar aqui nesse momento para divulgar a primeira edição do Sabadinho na Passagem. A proposta é reunir a comunidades e visitantes para a gente mostrar o que é o Distrito Criativo de Passagem, tanto do lado artístico, mas do lado empreendedor. Então, esse sábado vai ser um dia de celebração das diversas coisas que o Distrito de Passagem Mariana proporciona para a gente. O Sabadinho na Passagem vai contar com uma programação diversa, né, Débora? Sim, sim, para todas as idades. A gente começa às nove da manhã com oficinas, temos intervenções na rua, temos a culinária, o Quintal da Núria, que vai estar trazendo toda a culinária de quintal. E, além disso, aproveitando que é o Dia das Mães, vai ter uma parte específica que a feirinha do Passagem tem, que vão ser produtos específicos para aquelas mães e os filhos poderem comprar o presentinho da mamãe. Então, tudo isso vai ter no sábado, nessa primeira edição. Que bacana! E por falar em programação específica, tem uma específica para a criançada, né? Não podia deixar, né? Claro que a gente não podia deixar as crianças de fora. E a gente vai ter a jojoba, né, que é uma atração que atrai muito as crianças. As crianças adoram a jojoba, mas junto com ela tem também o Mágico Evan, tem o Palhaço Furreca e muito mais. A Esquindoteca vai estar aberta, que é um projeto de leitura do Clube Esquindor. Então, a meninada pode vir e serrando com nada mais que nada menos que um bloco buqueirão, que é uma coisa que a criançada adora fazer parte desse cortejo. Que ótimo! Débora, para a gente finalizar, a programação é toda gratuita, não é isso? Exatamente! Programação gratuita para todo mundo fazer parte desse momento, dessa primeira edição. E passar um sabadinho na passagem, com muita alegria, diversão, e esperar contar com todo mundo, a nossa comunidade, nossa querida comunidade, mas também com os visitantes, para poder ver como que é mágico o nosso Distrito Criativo Passagem. Que ótimo! Lucas, não sei se você sabe, mas eu sou de passagem e não perco por nada este primeiro sabadinho na passagem. É com você! Washington, está muito legal esse evento. Voltando para a sede, também neste sábado, em Mariana, vai ser realizada a caminhada Arco-Íris, em prol da comunidade LGBTQIAPN+. O evento faz parte da segunda edição da Semana da Diversidade. A Raíza Ivo, que é estudante e faz parte da diretoria do Mães da Resistência, coletivo responsável pelo evento, mandou um convite para a gente. Fala, galera de Mariana! Vocês estão sabendo que está rolando a segunda edição da Semana da Diversidade, não é mesmo? E olha, sábado vai rolar uma caminhada Arco-Íris para a comunidade LGBT, então chama todo mundo, chama os amigos, chama a mãe, o pai, o tio, o primo, o papagaio e o periquito, mas chama todo mundo para participar dessa caminhada que é importantíssima para a comunidade LGBT da nossa cidade de Mariana. Vai ser dia 11, às 15 horas, com concentração no centro de convenções. Cola com nós, bora lá lutar pelos nossos direitos. Obrigado, Raíza! Lembrando que a segunda edição da Semana da Diversidade vai até o dia 17 de maio. Mariana também vai ter programação especial de Dia das Mães. Neste domingo, a Casa de Cultura da Primagem de Minas, a Sociedade Musical União 15 de Novembro e o Grupo Musical Uns e Outros vão prestar uma homenagem a todas as mães de Mariana. O evento tem início às seis da noite em frente à Casa de Cultura, que fica na Rua Freidurão, número 84, no centro. Mais detalhes no Instagram da banda. E olha só, a nossa equipe preparou uma reportagem especial que aborda os desafios das mães na ciência. Em nossas redes sociais, você encontra esse material completo. Agora vamos para João Monlevade. A cidade está recebendo a Mostra da Diversidade Cultural, imagens da cultura popular em Minas Gerais. O evento é realizado pelo governo de Minas e pela Fundação ArcelorMittal, com apoio da Prefeitura do município e conta com uma programação diversificada. Exposições, cortejo, lançamento de cartilha, apresentação da Guarda do Congo e muito mais marcam a programação, que tem o objetivo de fortalecer as manifestações artísticas. Mais informações sobre o evento no Instagram da Prefeitura. O município recebe ainda a edição Viva Monlevade 2024, Tempo de Reconstruir Histórias, uma iniciativa da Associação Comercial, Industrial e Prestação de Serviços, através do Comitê Permanente de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Monlevade. Esse é um movimento conjunto, que leva cultura, informação, entretenimento e diversão a vários pontos da cidade. Competições esportivas, de game, palestras, festival literário e muito mais compõem a programação. Mais detalhes no Instagram do evento. Antes de encerrarmos a nossa agenda cultural, um recado importante. Na última semana, o Brasil vem acompanhando a difícil situação vivida pela população do Rio Grande do Sul, devido às enchentes. Cerca de 85% das cidades do Estado foram afetadas, deixando mais de 100 mil pessoas desabrigadas. Diante da gravidade da situação, Ouro Preto, assim como outras cidades do país, está se unindo e vai realizar o Dia D da Solidariedade. Essa ação vai acontecer neste sábado, a partir das nove da manhã, e vai recolher roupas, alimentos e itens de higiene pessoal para serem doados para o Estado. O Dia D, que é organizado pela Laura Muller, vai unir voluntários que vão passar por diversos pontos de coleta em Ouro Preto, Mariana e Itabirito. Após recolher as doações, os itens vão ser encaminhados para a Agência dos Correios, que vai mandar os donativos para o Rio Grande do Sul. No Instagram da Laura, você confere a lista com todos os pontos de coleta e com os itens que podem ser doados. Não deixe de apoiar. Por hoje é só. Aproveite o seu fim de semana e até o nosso próximo encontro. Aproveite o seu fim de semana.